Fala galera, aqui mais um Zéu, volta pro canal Volta Player Games e hoje eu vim trazer um vídeo de Minecraft pra quem quer iniciar no jogo, aquela pessoa que quer jogar Minecraft mas não tem nem noção por onde começar. Então hoje vamos estar falando como que é o início do jogo, então se liga no vídeo que tá muito foda galera. Galera, a ideia do jogo desse início é sobreviver à primeira noite, a gente vai começar num mundo onde vai ter muitos perigos, muitos monstros, muitos zumbis e eles vêm sempre à noite. Então o que nós vamos fazer? Nós temos que construir uma casa ou um abrigo pra tá passando a primeira noite e nisso a gente tem que pegar vários recursos para tá sobrevivendo e tá construindo casa. Vai ter que matar alguns bichos, pegar algumas madeiras pra construir ferramentas, né? E esse daí é o legal do jogo, se você não sabe o porquê que esse jogo é famoso, porquê que a galera joga esse jogo, eu fiz um vídeo que foi postado anteriormente do porquê que o Minecraft faz tanto sucesso. Vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, clica lá, assista que é muito foda galera. Então aqui vamos dar uma introdução rápida do que que é o jogo. A gente vai aqui em um jogador, nós vamos no multiplayer agora, vamos aqui criar mundo, vamos clicar aqui novo, volta, player e vamos criar o mundo. A gente vai começar aqui já no meio do nada aqui e vamos ver se a gente acha um terreno bacana aqui pra gente tá construindo nossa casa e pegando recursos. Então aqui galera, a gente já começou aqui perto da montanha aqui, perto das águas, vamos ver se eu consigo um lugar plano aqui pra tá construindo nossa casa. Galera, aí o negócio é não perder tempo, tá galera? Tem que ser rápido que a noite chega rápido. E aqui com o botão esquerdo do mouse, a gente vai tá recolhendo algumas madeiras aqui, vamos pegar muita madeira, madeira é essencial nesse jogo. E galera, temos que destruir a árvore até o final aqui, ó, porque se a gente destruir ela até o final, ela vai sumir e vai limpar a área aqui pra nossa casa aqui, ó. Vai ter até o finalzinho, ó. Beleza, ele já começa a sumir. Vamos pegar mais madeira. Galera, essa madeira que a gente pega é madeira bruta, tá? A gente vai ter que tá transformando ela em madeira refinada, que é a madeira refinada que vai deixar a gente tá construindo os nossos... Vai tá deixando construir os nossos equipamentos aqui pra tá facilitando a nossa construção, galera. Beleza, pegamos a madeira. Se eu aperto a letra E, vai aparecer meu inventário. Essa aqui é a nossa madeira. Eu vou colocar aqui nessa mesa de trabalho aqui, pequena, porque depois a gente vai fazer a maior. E aqui vai aparecer a madeira refinada, galera. Deixa eu recolher a madeira refinada e tá aqui nossa madeira refinada. Pra construir uma mesa de trabalho maior, que vai dar a possibilidade de construir muita coisa, a gente vai pôr essa madeira refinada aqui em quarto. Aí aqui já faz o desenho tipo de uma mesa. Então, eu recolho essa mesa e ponho aqui. E aqui embaixo, galera, tá o nosso inventário aqui que a gente pode estar usando. Se a gente rola o mouse, ele já vai pôr onde você quer, ó. E aqui já tá a minha mesa de trabalho. E com o botão direito do mouse, eu jogo ela. Aí tá beleza. Então, eu vou em cima, aperto o botão direito do mouse e apareceu aqui a mesa de trabalho maior, galera. É mais ou menos naquele... Aquele mesmo que a gente fez lá. Era 4 e aqui é 9. Então, a gente vai pegar essa madeira. Vou tá colocando... Assim, galera, 2 em 2. Eu vou tá criando gravetos. Os gravetos vai ser a base de muita coisa e, principalmente, a base dos nossos materiais que a gente tá construindo aqui de início. Se eu pego este graveto aqui, galera, vou tá colocando... Colocar eles assim, o nosso equipamento, ele é feito mais ou menos por desenho. Você faz o desenho dos equipamentos e... Ele sai. Pronto. Nossa, que explicação bosta essa, hein? Mas vocês vão entender na hora que vê aqui. Eu coloco a madeira refinada aqui em cima, galera. Eu fiz o desenho de... De uma picareta. Fiz o desenho de uma picareta. Ela aqui vai tá ajudando a gente tá quebrando mais madeira. Madeira mais rápida, galera. Vai ser essencial. Deixa eu fazer mais aqui. Porque enquanto a gente vai tá usando ela, ela vai acabar. Quanto mais a gente usa, mais acaba. Então, fiz 4 aqui. Eu posso tá fazendo aqui uma pá, tá, galera? Essa pá aqui vai ajudar a gente a cavar a terra. Porque a gente não vai fazer muito no início. Aqui posso tá fazendo a inchada também. E posso tá fazendo o machado, galera. O machado, ele ajuda a quebrar mais as pedras ali, mais fáceis. E meu graveto aqui tá acabando. E beleza. Deixa eu fazer mais gravetos aqui. E depois ele vai ser necessário. Beleza, galera. Tudo de graveto, graveto, graveto. E minha madeira aqui foi embora. Deixa eu tá pondo essas picaretas aqui. Que a gente vai tá recolhendo mais madeira aqui, ó. Agora ele vai pegar madeira muito mais rápido, galera. Ele vai descer essa madeira muito mais rápido. Quer dizer, não tanta, né? Porque esses equipamentos que eu fiz aqui, galera, esses foram feitos de madeira. Tudo de madeira. A gente pode tá fazendo de pedra, de ferro, de ouro e de diamante. Aí vai ficando cada vez mais forte. E quebra esse aqui mais fácil, galera. Só que, por enquanto, a gente tá trabalhando só com o de madeira. E se der, a gente pode tá fazendo de pedra também. Mas eu não vou perder muito tempo, não. Porque, como eu falei, a noite chega muito rápido, galera. Então, destruir aqui. Eu vou tá pegando muita madeira aqui. Porque nós vamos construir a base da nossa casa, galera. Não pode perder muito tempo. E depois da base da nossa casa construída, se a noite não chegar, a gente vai tá fazendo outras coisas. A gente tem que tá pegando comida, galera. Pra gente sobreviver a primeira noite. Que vocês podem ver que do lado aqui, do lado direito, tem tipo uns... umas coxas de frango, de galinha, de animal, de zumbi. Sei lá que coxa que é aquela. E ela vai esvaziando. A gente vai ficando com fome. Então, a gente tem que nos alimentar. E também, uma coisa muito necessária, que eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui nesse primeiro dia, é lã, galera. A gente pega lã de ovelha. Tem que caçar ovelha. As ovelhas, às vezes, elas não aparecem. E com ela, a gente vai tá fazendo a cama também. Porque a gente tá passando a noite, galera. Então, o louco do Minecraft é isso. Tem várias possibilidades. E isso que eu falei, né? Nem 1% de tudo que ele pode ser feito. No primeiro dia que eu joguei isso aqui, eu comecei construindo uma casa. E da casa eu fui construindo. Quando eu fui ver, eu já tava fazendo umas passagens secretas. Eu tava fazendo umas cavernas. Eu fiz umas torres e fui construindo. Quando eu já tinha passado 10 horas que eu tava jogando o negócio, nem vi que eu tava jogando. Parece que foi umas meia hora. Então, o jogo é bem legal. Você joga... Ele coloca sua criatividade aí no máximo. É muito bacana, galera. Então, vamos ver se essa madeira... Essa madeira bruta aqui, quantas madeiras refinadas ele vai me dar. Vou tá tacando ela aqui. E peguei 57 madeiras refinadas, mais 64 aqui, ó. Então, vamos ver uma área plana aqui. A gente tá construindo a nossa casa, galera. Deixa eu ver um... Tá construindo ela aqui mesmo, na beira desse rio aqui. Galera, pra construir, é só apontar esse xzinho aqui e apertar o botão direito do mouse, ó. E vai jogando isso daqui, ó. A gente vai tá construindo, basicamente, as paredes da nossa casa aqui, ó. Vou fazer o formato aqui. Opa, tem uma árvore aqui me avacalhando. Deixa eu destruir essa árvore aqui, senão não vai deixar eu fazer minha casa aqui, não. A gente é, basicamente, um desmatador da mata aqui que a gente destrói tudo, galera. Destrói tudo. Tá doido, hein? E daqui a pouco, a noite chega, galera. É muito rápido que chega a noite. O pouco ruim desse do Minecraft é que a noite, primeiro dia, chega muito rápido. Ó, um bichinho aqui. Eu vou matar o seco aí, negro. E se você... No primeiro dia, na primeira vez que você joga, você não tá muito treinado. Você não vai conseguir fazer os treinos muito fáceis. Então, vai demorar um pouquinho. Então, pode ser que a noite chega muito rápido. Às vezes, você vai morrer no primeiro dia. Mas depois, você entra de novo no jogo. Você vai tá mais treinado. Você vai tá conseguindo fazer melhor. Aqui, galera. Aqui, eu vou jogando em cima aqui, ó. E apontando com esse xzinho onde eu quero construir, ó. E o coelhinho tá ali dentro da nossa casa, viu? Eu vou matar ele. Daqui a pouco, você não sai dali. E vou fazendo aqui, ó. E deixa esse buraco aqui que vai ser a nossa porta, galera. Apesar que... Deixa eu pôr um aqui pra mim tá conseguindo subir aqui, ó. Até então, eu vou fazer de três. Opa. Aí, toda hora eu caio, eu tenho que fazer, tipo, uma escadinha aqui. Essa árvore aqui tá me avacaiando. Acho que eu vou fazer empilhar só três em três aqui. E... Já vou fazer o nosso telhado. Essas coelhinhas aqui estão me avacaiando, viu? Tá doido, viu? Pra quem gosta de coelho aí, começou no lugar bom, viu? Vamos fazer aqui. E... Esse coelhinho é muito viagem, viu? E... Vamos lá. Galera, como você pode ver, já ficou um empilhado ali em cima. Ele vai ser a nossa... Nosso teto, galera. Deixa eu quebrar isso daqui pra eu conseguir subir. Ele vai ser o nosso teto, galera. Fazer o teto é só você apontar aqui, ó. Que ele vai aparecer e fica construído meio no nada mesmo. As leis das físicas do... As leis da física do Minecraft não se aplicam muito direito, não. Igual no mundo real, viu? Coelhinho. Coelhinho tá achando que a casa é dele. E ali eu já joguei um lugar errado. Ele tá achando que a casa é dele. Só pode. Deixa eu destruir isso aqui. Isso aqui também ficou bem no lugar do bloco da casa. Daqui a pouco eu vou cair aqui, ó. Galera, isso aqui gasta muita madeira, como vocês podem ver. E se acabar aqui a minha, eu vou ter que coletar mais. Mas parece que ela vai dar. Então, aqui tá... E já tá começando a escurecer, galera. E começar a escurecer. Pronto, a casa tá pronta. Eu já posso entrar nela. Essas madeiras aqui. Deixa eu tirar ela daqui. E... Beleza. Galera, o... Pra gente fazer a porta aqui, ó. Eu vou aqui. E a porta... Opa, nessa aqui não. Eu vou aqui, galera. E a porta, a gente vai fazer um desenho com seis aqui, ó. E tá pronta a nossa porta, galera. Vamos tampar aqui. Porque aí ninguém vai entrar aqui mais. Deixa eu pôr ela aqui. E... Ai, porta. Você não vai entrar ainda. E a porta foi, galera. Então aqui eu posso entrar e fugir. E fechar. Então aqui nenhum monstro me pega mais. Mas agora eu preciso de... De cama, galera. Eu não tenho minha cama aqui. Eu não tenho fogo. Deixa eu... Pegar isso daqui. Que depois eu vou pôr ele lá dentro da casa. O ideal, galera, é eu pegar pedra. Só que... Deixa eu ver se eu acho uma caverna aqui. Vamos tentar ver se ali... Acho que ali não vai ter não, galera. Então pode ser que... Eu não consiga fazer... O fogo. Eu posso fazer o fogo pra iluminar ali. Mas acho que não... Eu não vou conseguir, não. Vamos ver o que acontece aqui. É, galera. Parece que eu não vou conseguir fazer o fogo. Eu precisava do carvão pra mim estar iluminando a minha casa. Só que eu não vou estar conseguindo. Aqui já vai começar a escurecer e já vai começar a vir uns monstros aqui já. Uns zumbis. isso é muito cabuloso. Já está fazendo os barulhos aqui. Já estou escutando. Deixa eu ver se eu consigo... Vou colocar a minha mesa de trabalho aqui. Galera, e a gente vai fazer uma mesa de trabalho uma fornalha. A gente vai estar entrando aqui na nossa mesa de trabalho normal e com a pedra que a gente pegou esse cascalho. Deixa eu ver se é o cascalho que se eu fizer um desenho... Não, nem esse daqui não, galera. Deixa eu ver com o pedregulho. Se eu faço um desenho de seis aqui, ó. Ele vai fazer uma mesa de trabalho. Uma fornalha, né? Na fornalha a gente pode estar esquentando comida, pode estar fazendo... derretando ferro, fazendo fogo. Muita coisa, galera. Só que eu acabei que eu não consegui pegar nada de comida. Deixa eu ver se esses bichos aqui dão comida, se eu acho algum... Aqui, galera. Os zumbis aqui, ó. Eles já estão aparecendo, tá vendo? Só que eles apareciam muito rápido. Eu não consegui fazer do que eu tinha que fazer e eles vão ficar... ali. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma espada aqui para a gente estar batendo neles. Então, galera, para fazer a espada aqui, ó, eu vou pegar um graveto aqui e pego o pedregulho e faço uma espada, galera. Uma espada de pedra, tá? A espada de pedra é um pouco mais forte que as armas normais ali. Então, a gente pode estar tentando matar os zumbis, galera. E também matando alguns bichos. O que a gente precisa aqui agora? A gente precisa de comida para sobreviver. Apesar que minha barra de comida está cheia. A gente vamos precisar de carvão, porque com carvão eu consigo fazer uma... pegar fogo nessas... nessas... Eu posso conseguir pegar fogo nesse graveto, galera. Aí eu posso iluminar, eu colocaria um em cada lado aqui da casa e consigo iluminar. Outra coisa que eu preciso de pegar aqui também. Eu preciso pegar lã. Eu tenho que achar ovelha e com a lã eu consigo fazer a cama. Eu posso pôr a cama aqui e nesse caso aqui eu já dormiria de uma vez e não teria que esperar a noite passar com a dos zumbis aqui. Como eu não peguei cama e não posso dormir, eu vou ter que esperar a noite passar aqui e vai demorar uns minutos aqui para o dia chegar e esses zumbis saírem, galera. Então, esse é o modo de sobrevivência do primeiro dia. Você tem que correr, construir uma casa. Aqui eu até que fiz uma casa um pouco grandezinha. Aqui eu poderia ter feito um buraco na caverna com uma porta aqui e ter sido mais rápido e ter conseguido fazer as outras coisas, galera. Então, esse é o básico. O restante que eu falei vai ficar para o próximo vídeo que o vídeo não ficar muito longo. Galera, isso daqui é só o início, só o inicio do Minecraft. Você pode fazer casas tão incríveis, galera. Tão incríveis. Olha no meu vídeo lá que eu coloquei por que o Minecraft faz sucesso. Lá, se eu não me engano, eu coloquei algumas imagens de umas casas muito loucas que construíram, muito chique mesmo. E tem o modo online, modo multiplayer, muito chique. Galera, deixe seu like se você quer que eu trago mais falando sobre o Minecraft, sobre as outras ferramentas, como que explora a caverna e tudo mais, porque é muito louco, é muito conteúdo. E eu vou estar saindo aqui antes de fechar o vídeo aqui, antes de acabar o vídeo. Vamos dar porrada nesses zumbis, vamos ver se eu consigo enfrentar isso. Deixa eu fechar a porta para eles não entrarem ali. Aqui eu posso dar porrada nesses aqui. Esses zumbis aqui são mais fraquinhos, eu consigo bater neles assim, normal, mas tem uns zumbis que são muito e muito chatos, galera. E o coelhinho aqui está fugindo também, vai bater o coelhinho. Então, aqui está a noite, tem que esperar o dia chegar, galera. Então, galera, esse foi o vídeo de Minecraft, somente o primeiro dia, tá, galera? Modo de sobrevivência e se liga aí que se estiver próximo vai trazer muita coisa e já se inscreva no canal aí, compartilhe com o amigo e muito obrigado, eu sou o Bolto, até a próxima e fui!